começar o dia pescando com essa mágica estica aqui, eu estou em morada nova de minas e vocês estão de carona com o chepeira aloprado bateu um bem ali galera olá, peguei galera, nossa fila ah soltou galera, falta de sorte vamos ver se ele não solta, ele pulando pulou chepeira aloprado foi para o pau, saiu a máquina caiu na água galera, saiu da minha cabeça aí galera, a máquina saiu da minha cabeça mas vamos ver se a gente pega o outro né perdi aquele também já aqui no capim, nesse capim morvado mas faz parte agora peguei um soltou também pegar outro ó errei eles não estão acertando essa garateia aqui, mas vamos lá olha lá, presencia a cena ó morada nova de minas peguei peguei pequeno mas já vale aí vai pequeninha ali vou tirar ele do anzol vamos lá vamos lá vamos voltar lá rápido voltar lá rápido aí ó magic stick outro lance ó pega aí tá difícil tirar ele aqui tira aí tira aí mais um galera tira aí mais um galera ó aí aí galera ó que dia bonito galera um dia vermelho xepeira aloprado pescando os tucunaré né vamos lá mais um aproveitar que eles encostou aqui na pissarra olha lá ó pega aí pequeno pequeno mas já serve né pequeno mas já serve xeruntou a isca ó onde é que ele pôs a isca de xepeira trocar de isca galera trocar de isca porque eu tô perdendo muito peixe isso não é bom ver se eu pego essa com essa isca aqui ó ser transparente aqui ó aí ó vê se eu pego essa com essa isca aqui ó aí menino mudei de isca já deu resultado no primeiro lance ó que linda ó saiu saiu galera olha lá que lindo sol ó lance ó aí aqui ó Tô correndo Tô correndo galera Porque Com o naré é o tempo Se o sol levantar ali e acabou Você não pega mais não Tô aproveitando o máximo esses instantes E vocês estão de carona com o chepeiro aloprado pescando Mais um lance Nossa senhora galera do céu Ei Bichão Ei Bichão Ei Bichão Ei Amarelinho mais bonitinho Aí Amarelinho mais arrumadinho Mais bonitinho Fila aí Vamos pegar mais Olha foram mais para o fundo agora, ai pular de novo, pulou galera, ai beleza, amarelão, amarelão, ai amarelão, vem que eu quero é o C, vem que eu quero é o C amarelão, azul galera, a diferença do azul é o amarelo, ai, olha que azul bonito, pequeno galera, é mas esse não fugiu agora, os pequeno, veio aqui e buscou, vocês já viram isso, foi uma linha, na pegada ele pegou, ai, bom viu galera, muito bom, tamanho desse tucunaré galera, vou tirar aqui para vocês verem, olha o tamanho desse tucunaré, olha que amarelão arrumado, chepeira loprada, olha isso que top, limpei a câmara, tucunarézão, fazer até uma foto com você tucunaré, ai galera, o azul e o amarelo, quem que briga mais, o azul ou o amarelo, deixa ai nos comentários quem que briga mais, se é o azul ou se é o amarelo, vamos continuar, vamos continuar galera, o horário dos bichos já passou, já está pego também, vamos tentar aqui voltar para a mágica estica para chamar o peixe, porque quem tiver ai nós usa a caseirinha fatal, nossa Vamos lá. onde é que eu peguei um, pequenininho, onde é que você vai pequenininho, fominha, onde é que você vai, você não deu nem um palmo de linha não para me pegar, aí bichinho, onde é que você vai caseirinho, aí bichinho bonitinho, ah não galera, esse eu tenho que soltar pelo menos, ah não, esse mereceu soltar, olha que coisa mais bonitinha, olha que coisa mais chique, ei trem, vou soltar galera, já peguei meus filézinhos, ó, já peguei meus filézinhos, a mãe natureza merece que solte pelo menos um, a incoerência né, você pega 10 do cunará e solta um, é o dízimo né, é o dízimo, aí galera, chepeira loprado vai despedindo por aqui da pesca do tucunaré, vou levar uns filézinhos, mas vou soltar isso aqui, viu galera, olha lá ó, aí ó, vai bonitinho, vai, olha lá ele, olha lá ele indo embora, pôr a câmera na cabeça galera, chepeira, chepeira loprado entrando em ação, a coisa já muda, ó, chepeira loprado entrando em ação, eu já jogo lá na boca do peixe, me dá aí uma ração, deixa com um profissional, quem não tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional, tô pescando com ração de peixe, ficou duro hein, é assim mesmo, é assim mesmo, ai, é que raçar você joga lá, pronto, aí profissional, tem que fazer um rosário, não ficou boa não, ficou dura né, ó, 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 ó galera, olha o chepeira loprado, olha o chepeira loprado galera, morada nova de Minas, quem não tem as manhas, e agora, eu tenho que jogar ela com a vara e tudo? quem não tem as manhas, não entra não galera, sem a instrução de um profissional, chepeira loprado galera, é tilapão, é tilapão, é tilápia, é tilápia, ó, pronto, era isso que vocês queriam, tá aí, essa vai chegar ali na, ó, pegou? ó, Elisa, Elisa, e é bruta, trabalha fera, vai trabalhando, a galera, saiu aqui do meu para filmar a Elisa, ó, Elisa brutona, aí ó, 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 a tilápia, a tilapão, aí galera, o paraíso, vocês estão de carona com o chepeira loprado, tá pescando as tilápia aqui, né, ouvindo os passarinhos cantar, quando de repente, pulou um amarelão lá, ó, e veio nadando, eu fui lá e peguei ele com a mão, para não falar que é mentira, tá aqui, olha aí, olha aí o bichão, é amarelão, é amarelão arrumado galera do céu, olha, olha aí galera, chepeira loprado, pescador e pipeiro, ué, bonegueiro, aí galera, chepeira loprado agora, jogou em morada nova de Minas, sítio da raposa, tá aqui seu Pedro, tratado os bichos, seu Pedro? Bora nessa, né? Tá certo, olha o tanto que tem, há um ano atrás eu estive aqui, agora eu embaralhei um pouco os nomes, mas vamos ver se eu acerto, ó, Diogo, aquele lá é o Júlio, Taninha, essa aqui parece que tomou um choque, aqui é a Soraia, ali, Dona Marta, aqui o Rubens, olha lá, top demais hein galera, a casa da Angola, a casa da Angola ali não tem nome não, deixa aí nos comentários que nome que deve ser, olha o trem chique hein, ó, aí galera, e o Soberano tá ali ó, Soberano é muito bravo, tem que deixar ele preso, aí ele aí, soberano, 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 soberano não é mansinho não, tem um escapadão também, daqui a pouco nós vamos tratar deles ó, aí ó, ele tá magrinho ainda né, aquele do ano passado já foi embora o Tué, já mataram ele, ó com esses dois aí, tem que engordar esse primeiro né, chepeiro aloprado, aí galera, chepeiro aloprado chegou no curral ó, 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 ó o bezerrinho da morena, vem cá, cá, não é cachorro não chepeiro, aí a morena e a tia Elisa tá tirando o leitinho aqui, vamos ver aqui, é, aqui tá, como é que chama essa galinha Elisa? Valinha, Valinha, vem cá Valinha, vem cá Valinha, ai ai Valinha, você é mansinha, por que que você tá assim? Ei Morena, ei Morena, mansinha viu Morena, mansinha, tá aí comendo uma raçãozinha, dona Marta tá ali, aí ó, tá tirando, tem um outro galão da massa ali, montou, montou, montou galão, vai galão, vai galão da massa! É o Elvis! É o Elvis? O Elvis já tá desse tamanho? Galera do céu, vocês lembram do Elvis? É só você ir lá no Pitoco Cachorro Chepeiro, assiste lá no YouTube, era um pintinho, agora olha o tamanho do Elvis, tá mandando ver já o El, ó o garrotão passou pra lá, é isso aí galera, chepeiro aloprado na roça Morada Nova de Minas, com tia Elisa, cheirando o leite, ó, é, aí galera, agora estamos pescando aqui, vem cá pra você ver o peixe que eu peguei, joguei uma linhada né, vamos conferir aqui agora, ó, parece ser um peixe grande hein galera, ó, olha como é que tá pesado a linha, tomando linha, galera do céu, galera do céu, nossa tá pesado, tô achando que vou ter que encarlar pra tirar ele, ó, que peixe será esse hein? e sei, não sei que é grande ó, agora tá vindo agora tá vindo tem que tomar muita calma nessa hora, galera muita calma nessa hora pra não perder o peixe, entendeu? ele pode dar um arrancão e pode se livrar dela mas tá vindo tá vindo e é grande, galera ó ó, tá indo pra esse lado de cá, ó tá indo pra esse lado de cá, galera vou entrar aqui pra pegar ele nossa senhora, parece ser um douradão, galera parece ser um douradão que peixe é esse, gente? nossa senhora nossa chefeiro aloprado vai galera, tamo junto chefeiro aloprado, deixa o like é nóis